Por favor. Maria da Piedade Ferreira. Ok. Maria da Piedade Ferreira, conselheira tutelar. Bom, como é que tem sido esse ano, Piedade, as denúncias, né? Tem sido muitas, como é que tem sido? As denúncias, em comparação ao ano passado, elas tiveram uma queda. E aí a gente sabe que por conta da pandemia, né, a gente deixou de ter o apoio escolar, a gente deixou de ter o apoio de outros órgãos que trabalham também com a criança e com o adolescente. E as crianças tendo esse período dentro de casa, ficou muito mais difícil as denúncias chegarem, porque as denúncias chegavam pelo canal da escola e também por outros espaços onde as crianças eram atendidas. Então, teve uma queda em relação às denúncias, em relação às questões de casos, principalmente dos casos de violência, houve uma queda, mas a gente sabe que a violência continua acontecendo. E aumentou, teve essa queda por conta da escola estar fechada, dos outros espaços de atendimento à criança estarem fechados, mas houve um aumento em relação à questão da violência através das mídias, através do WhatsApp, através do Instagram, através do acesso à internet. Como que ela se dá? Ela se dá através de convites, através de divulgação das partes íntimas, ela dá através de apresentação de vídeos, e são de várias outras formas, que essa parte da violência através da internet, para nós, conselheiras, é muito mais difícil combater. E também é muito mais difícil chegar à denúncia. E aí, a gente teria que ter um canal especializado para trabalhar sobre isso, e nós não temos. No momento, o que resta é fazer um apelo à família para vigiar. Exatamente, a família tem que vigiar, a família tem que pôr limites, olhar o celular da criança, do adolescente, exatamente para diminuir esse alto índice que, nesse momento, acontece de violência através das mídias. E aí, a família tem que fazer um apelo à família.